Voltamos no segundo bloco do programa, a gente aqui conversando, a conversa está muito boa, o tempo passa muito rápido, mas a gente quer continuar conversando e aprendendo com os meninos aqui da experiência muito legal que eles tiveram e tem hoje com essa questão de empreender. No bloco passado, a gente mostrou algumas opiniões, depoimentos dos jovens das redes sociais falando de empreender, de empreendedorismo. Será que somos bons empreendedores ou não? Um dos comentários foi exatamente essa questão da liberdade, Elícius. Você acha que realmente quando você empreende, você ganha liberdade? Você já não trabalha, já não tem chefe, você já não tem horário para entrar, para sair do trabalho? Então, aí você vira mais livre ou não é tão assim? Bom, essa é uma das coisas que mais chamam a atenção e trazem brilho nos olhos das pessoas que agora eu não vou ter chefe, eu tenho realmente esse tempo para mim, eu vou controlar meu tempo. Mas, na verdade, você tem um chefe que é muito pior, que é você mesmo. Então, se você for um chefe bonzinho, às vezes as coisas vão desandar. Se você for um chefe muito carrasco com você, às vezes você vai se punir por coisas que não são necessárias. Então, esse é um dos gargalos do empreendedor, no caso de você ser o seu próprio gerente, de você ter uma organização. Ah, eu trabalho dentro de casa, eu trabalho no home office. Eu preciso derregrar muito bem meus horários, eu preciso saber que... Ah, não, agora eu estou um pouco preguiçoso, vou parar, vou assistir uma televisão. Então, isso é muito desafiador. Ah, vou dormir até um pouco mais tarde. É muito perigoso. Então, você tem que ter um autocontrole muito grande e saber separar. Esse é o meu tempo pessoal e esse é o meu tempo de trabalho. Por mais que não tenha um chefe, um terceiro te cobrando, ah, tenho tal tarefa. Você tem que aprender a se cobrar para você realmente ter seus resultados positivos. A outra questão de, ah, eu vou ter muito tempo para mim, também é, às vezes, uma ilusão. Porque o empreendedor, ele trabalha muito mais tempo. A palavra do empreendedor, no caso, como chefe, ela vale muito como um contrato escrito. Então, se eu falei que vou te entregar a tal hora, eu tenho que virar e dar meu jeito de virar à noite, porque eu te prometi e eu vou ser cobrado por isso. Não é um simples horário comercial de que eu entro tal hora e saio tal hora, é assim que é a regra da empresa. Enfim, você tem que arcar com algumas responsabilidades muito maiores. Por você. Geralmente, a gente começa a empreender sozinho. Ninguém começa uma empresa grande já do início. Ah, tenho tantos funcionários. Então, você também tem um acúmulo de funções. No caso, você faz, lida com o cliente, então, é a porta de entrada direto com o cliente. Você faz gerenciamento financeiro. Você faz, no nosso caso, produção, pós-produção, pré-produção, entrega. Tudo isso é você. Ainda faz a parte de publicidade, de divulgação, de marketing. Então, você tem que saber separar tempos para essas funções, porque você não tem mais um monte de gente fazendo. Às vezes, o seu perfil não é adequado. Talvez você tenha que viver do empreendedorismo para entender isso. Mas o empreendedorismo não é para todo mundo. Eu acho que isso é importante também. Por exemplo, atualmente, a gente tem uma filha. E eu sinto que, se eu tivesse um outro emprego, que eu entrasse, trabalhasse seis, oito horas certinhos e voltasse para casa, eu ia ter mais tempo de qualidade com ela. Mas o que acontece? As coisas se misturam, porque eu estou sempre trabalhando. Porque eu amo o meu negócio. Minha postura em relação ao meu negócio é muito importante. E nada anda sem a minha pessoa, por exemplo. Lógico que isso vai crescendo. Algumas decisões... Eu tenho a liberdade, às vezes, de uma segunda-feira ir para a praia. Quer dizer, eu tinha, porque a gente morava no Rio. Mas isso era possível. Mas também teve domingos e sábado à noite que eram trabalhando incessantemente. E férias, por exemplo, falando disso? E férias? E empreendedor tem férias? Meu chefe não me dá férias. Fério? Eu que não tenho férias. Na verdade, a gente aproveitava, quando só da fotografia, de mesclar, eu tenho trabalhos em lugares interessantes, a gente esticava um prazo maior e aproveitava e fazia umas minis férias lá. Então, a gente se obrigava a ter algumas férias, mas, em questão de você trabalhar não viajando, trabalho só no meu escritório, é fundamental você dar uma parada. A gente percebia que a gente tem muita coisa para entregar, muito trabalho para fazer, muita coisa para criar, que a gente precisa realmente estar sempre se atualizando, criando coisas novas para a gente estar conquistando coisas à frente no mercado. A gente percebia que, no dia que a gente estava... Cara, vamos dar uma paradinha? Vamos na praia? A gente voltava e a criação vinha, assim, parece que de forma mágica. Às vezes, a gente passava a semana inteira em cima de uma coisa, querendo criar, querendo criar, e não vinha. Então, você realmente precisa ter um descanso para o teu cérebro. Para dar pausas. Para você, exato. Você tem que ter uma pausa para o teu cérebro se refrigerar, dar um reset e as ideias vêm novamente. Então, as férias são fundamentais. Agora, por exemplo, um empreendimento como o seu, que precisa de produção de conteúdo, vocês constantemente estão tirando fotos, escrevendo, pensando novas formas, novas ideias, vocês têm que ficar atualizados com o que está de moda, o que está sendo comum no mercado. Como você faz para lidar com o seu negócio, com os problemas do dia a dia, mas, ao mesmo tempo, você ter essa visão ao longo prazo para você pensar assim, não, eu tenho que me atualizar, eu tenho que ser mais criativo nessa área ou naquela área, por exemplo. Eu costumo estar sempre anotando algumas ideias, sabe? Eu gosto, por exemplo, de... As ideias não vêm no seu tempo. Elas vêm no tempo delas. Então, você tem que estar pronto para aguardar, porque depois também desaparece, some, você se perde naquilo. Então, eu gosto de sempre estar, principalmente em relação ao conteúdo, eu gosto de estar anotando as coisas, entendeu? De estar me preparando para poder ter um conteúdo depois. Então, por exemplo, domingo agora... Domingo... Não sei que dia vai sair o programa. Não tem problema, pode falar. Tá bom. Por exemplo, logo no domingo, eu vou e separo toda a parte de conteúdo que eu vou ter todos os dias da semana dentro do meu blog. Entendeu? Mas não são as notas oficiais do blog, são conteúdos nas redes sociais. Entendeu? Porque além da pauta oficial do dia dentro do blog, eu tenho os outros mini assuntos que eu posso ir inserindo. Então, eu separo, por exemplo, dez, dois por dia. E aí, eu vou escrevendo a medida do tempo para que aquilo na hora, por exemplo, no horário das dez da manhã, na minha rede do Instagram, não seja um desafio escrever sobre sono do bebê, por exemplo, no meu blog de mãe. Ou sobre como escolher um buquê para a sua noiva. Isso já está preparado, entendeu? A imagem, o texto. Isso tudo também, às vezes, numa conversa. A pessoa falou, ah, eu estou com uma dificuldade para isso e para isso. Aí, eu falo assim, nossa, isso é interessante. Vamos anotar. Entendeu? Então, isso acontece muito. Então, quer dizer que a organização te ajuda a produzir no momento de pressão, né? Com certeza. Com certeza. Organização é uma das características mais importantes. Eu tenho dificuldade com elas. Ainda bem que eu arrumei um marido, um sócio muito organizado, que potencializa isso e ajuda muito dentro do nosso empreendimento. E sabe que novas ideias também podem vir desse nosso dia a dia, como a Joana está falando. Novas ideias, no caso deles, do conteúdo, como também de produtos. Vamos conhecer agora uma história. Uma história muito legal também de uma empreendedora ali pelo nosso Brasil. Gente, eu descobri aqui um sapatinho que é mais do que especial, né, Sandra Mara? Explica para a gente para que ele serve. Bom, esse é o Noé. Noé é um mini solo natural dentro de um sapatinho. Ele estimula o correto desenvolvimento dos pés, das crianças, dos bebês. Ana, explica para a gente que tem uma história bem interessante, né, por trás. Tem. Quando meu irmão me ligou e me disse que ia ser pai, eu, morta de emoção, falei, gente, eu, apaixonada com sapato, preciso fazer um sapatinho para esse neném. Trabalhava com pesquisa voltada para calçado e quis fazer o melhor sapatinho para esse neném. Então eu procurei qual que era o tipo de forma, qual que era o tipo de tamanho, como que eu ia fazer esse sapatinho. E não encontrei nada. E aí eu fui estudar sobre como é esse pezinho, então. E aí eu me apaixonei pelo desenvolvimento do pé em si. E aí eu me dediquei no meu mestrado a fazer um sapatinho que comportasse as particularidades de um pezinho de bebê que é completamente diferente do nosso. Que sobrinho sortudo, hein? Se fosse eu, no máximo, ia dar aquela chegadinha no shopping para escolher alguma coisa. A Ana está de parabéns. Transformou uma ideia em um presente, um mestrado e uma empresa. Merece o troféu do ano, é ou não é? Além disso, o sapatinho contribui para a saúde das crianças. Quando a gente anda nesse terreno plano da cidade moderna, né, nos pisos planos, a gente perde o estímulo natural, que dá aquele estímulo instável. Quando a gente tem a instabilidade do solo, nós fazemos mais força para caminhar, para encontrar o centro de equilíbrio. E isso estimula o desenvolvimento da musculatura dos pés. Um pé forte contribui para a saúde de todo o corpo, porque ele é a nossa base. Mas, no caso, o sapatinho é mais feito para crianças urbanas que não têm tanto contato, assim, com a natureza, com solos irregulares. Quem mora, talvez, num sítio aí não precise dele, seria isso? Exatamente. Por exemplo, hoje tem estatísticas que crianças africanas têm um pé muito mais desenvolvido que crianças americanas, por exemplo. Então, esse ambiente urbano não cria essa instabilidade que a estrutura do pé precisa para se equilibrar, para desenvolver saudavelmente. Então, a criança vai crescendo com uma base fraca e essa base fraca reverbera por todo o corpo. E que tipo de problema a gente pode ter depois por não ter, talvez, pisado em solos irregulares e tal e desenvolvido nessa musculatura? Pé plano, pisada torta, para frente, para trás, dedos retraídos, uma série de questões que vão reverberando na nossa estrutura todo mundo todo. Então, se a gente pisa um pouquinho para fora, o nosso joelho vai rotacionar para fora e aí vai como se fosse uma... igual um dominó, se você mexe uma pecinha, isso vai reverberando como um todo. Interessante, né? No próximo chá de bebê que tiver, o presente já está escolhido. Está aí, já de volta no Seu Conexão Jovem, viu que matéria impressionante, não é? Criatividade, gente. Da onde vem a criatividade para você chegar e falar, nossa, eu vou fazer... vou tirar foto e vou postar essas fotos, só que eu não quero fazer qualquer foto, quero fazer sobre casamento, quero fazer sobre mãe. Da onde vem essa criatividade, gente? Bom, eu acho que criatividade é você brincar muito do seu tempo, né? Quando você brinca, até às vezes ela pergunta, amor, fala um texto aí para a gente postar nessa foto, enfim, nessa... E eu começo a falar várias coisas nada a ver, várias besteiras. E nessas você faz ligações de coisas, de ambientes totalmente diferentes, que às vezes, quando se combinam, criam uma coisa nova, muito que ninguém imaginava e que dá um resultado legal, entendeu? Então, a própria questão de tira férias, vai passear, vai brincar com o teu cachorro, vai para a praia, você está vendo e recebendo informações que você não está focado, mas o teu cérebro vai fazendo essas ligações e as coisas aparecem. Então, por exemplo, você gosta de ver um filme? Para um tempo do seu trabalho, vai assistir um filme. Ali você tem tanta informação interessante que você... Uma vez eu estava... A gente também produz parte de vídeo e eu só consigo editar quando eu encontro a trilha que me inspira. Eu não começo nenhuma imagem sem estar inspirado por aquela música. E eu passei três dias ouvindo música, ouvindo música, a gente trabalha no mesmo escritório do lado, até que ela virou para mim e falou, Pô, eu estou aqui trabalhando o dia inteiro e você está ouvindo música. Eu falei, cara, eu não estava ouvindo música. Até que eu parei, fui assistir um filme e naquele filme eu falei, cara, que música legal, é essa que eu quero. Aí fui, busquei a trilha sonora, achei e, enfim, flui o negócio. Então, se você faz essas conexões e refrigera o teu cérebro, acho que o processo criativo é muito produtivo. Deixa eu falar da história dessa menina que eu achei muito legal porque ela pegou uma necessidade, conhecimento, porque era isso que ela estava estudando no mestrado dela, e isso tudo virou um empreendimento. Então, é muito legal quando você vê uma necessidade no mercado ou ideias que vão vindo assim e aplica isso. Foi isso que aconteceu com o nosso celeiro. Eu queria que vocês até mostrassem algumas fotos aqui nesse vídeo para o pessoal entender que até então não existia no Brasil um ambiente que fosse... Voltado para casamento, com essa estrutura, esse visual. Com a estrutura rústica, sem aquela cara de casa de festa, aquela coisa mais fria. Então, é lógico que quem vai optar por esse ambiente, por esse local para casar, tem que amar a natureza, tem que amar as coisas rústicas. Ela tem que se identificar. Mas a gente viu uma necessidade, pegou uma vontade. O conhecimento que ele tinha, ele que fez toda... Como é que fala? Projeto. Todo o projeto, desenvolveu, colocou a mão na massa. Então, a gente fez uma união de coisas para que desse certo, para que funcionasse. E assim surgiu um novo empreendimento. Muito legal. E olha, a gente tem só mais dois minutinhos de bloco, mas eu queria aproveitar esse minutinho e meio para perguntar para vocês, vocês falaram dessa questão de trabalhar em família, né? Às vezes, trabalhar com amigos também. Muitos dos projetos desses empreendimentos, eles nascem com amigos, com família, que são os próximos. Mas também, às vezes, é meio perigoso, né? Será que é fácil você trabalhar? Tem pessoas que eu conheço que falam, não, você não seja sócio nem de amigo, nem de família, porque você vai se dar mal. Será que é assim mesmo? Como vocês lidam, por exemplo, no caso de vocês, que uma boa parte da família já está dentro desse empreendimento? Vou falar rapidinho, depois você fala. Está vendo? Isso é família. Está certo. Mas, realmente, é muito difícil, é desafiador, mas não tem como mandar meu sócio embora, nem ele tem como mandar sócio embora. Então, existem coisas boas em se trabalhar com família, mas você tem que tomar cuidado, porque isso afeta o seu relacionamento, isso afeta a sua casa. Às vezes, por exemplo, com a minha irmã, deu, acabou, acabou, às vezes é uma situação chata, aí você separa. Com ele é a mesma coisa. Né, amor? Fala mais sobre isso. Separa não, né? Se a situação é chata, a gente ainda vai dormir no mesmo lugar. Eu não posso ir para a minha casa, ela ir para a dela. Mas, realmente, é um desafio muito grande. Tem seus perigos, digamos assim, de afetar o relacionamento de uma forma bem negativa, mas você também tem um crescimento no relacionamento, devido a você estar lidando com coisas estressantes, situações estressantes. Juntos, você consegue crescer e aprender a lidar de forma mais suave, uma com a outra. Muito legal. Olha que interessante. Então, fica aí a dica, se você quiser empreender com amigos, família, a gente vai agora num breve intervalo, mas vamos voltar, continuando um pouquinho mais aqui, aprofundando neste assunto, neste tema que você gosta tanto, que vocês mesmos pediram ali nas redes sociais. Voltamos daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho